Estamos aqui no tatame aqui do Leblon, dando aquele treininho e tive a oportunidade aqui de receber a visita de vocês, vocês sabem, eu sou o Nelson Grace, ensinando aqui no Brasil a faixa vermelha e eu recomendo, segunda, quarta e sexta ele vinha para treinar, para aprender aula e terças e quintas para repetir, porque tem que ter uma repetição dos movimentos que você vai aprendendo, entendeu? Então isso é muito importante. Olha, rapaz, eu sou da velha geração, você está entendendo? Eu vim de uma escola catedrática, uma escola puro jiu-jitsu. O que você quer nesse mundo? Ter uma boa saúde. E agora? O que você quer no mundo? Saber jiu-jitsu. Porque não tem uma coisa que me dá azar, mas a alegria que jiu-jitsu não existe. É o treino e a vida do dia a dia, é hoje, estar com essa idade, com condições físicas perfeitas, não tenho dor de cabeça, não tomo remédio, só fruta e tudo em consequência do jiu-jitsu. Minha dieta hoje persiste, me alimentar bem e passar isso para os alunos e sentir, porque eu senti o resultado de ser campeão, 22 anos campeão nacional, nunca perdi uma luta, guarda fechada, vai abrir minha guarda, toma estrangulamento e saiba de braço. Hoje eu vejo essa luta de faixa preta, ninguém pega ninguém. O jiu-jitsu mudou para isso? É amarração, vale segurar, amarrar. Todo mundo toma vitaminas, né? Tomou uma injeção de cavalo, entrou no tatuá, morreu, cara. Escoquetel, crazy, maluco. Só a vitamina. Tem os resultados. Tem o que repete todo dia, porra, ele vai ter, ele está no caminho certo. E tem um que vê a aula, repete, acha que já sabe. Esses são os que ficam sonhando, que sabem, é na hora que vai aplicar no campeonato, o cara escapa. Faz a posição errada, não vai funcionar. O Helio Gracie falava que a ciência do jiu-jitsu é repetir. E o jiu-jitsu brasileiro, o pessoal, não, o jiu-jitsu mundial, ninguém repete. Meu pai falou, meu filho, repete, moleque, repete, vai lá, repete. Vai repetindo, de novo, vai esquecer? Eu só cheguei onde cheguei, porque eu estou até hoje repetindo. Escuta o que eu estou te ensinando, eu repito, não paro de fazer, fica repetindo até hoje, estou repetindo. Isso é uma coisa que eu realmente tento dar a ideia certa. E gostaria eu que o mundo ouvisse o Helio Gracie, respeitasse. A gente nunca vai chegar nas Olimpíadas, porque ninguém concorda com ninguém. Como é que a gente vai chegar na Olimpíada com essa desorganização? Você acha que eu vou ouvir o Rickson? Você acha que eu vou ouvir o Carlinhos? Eles têm boa ideia. O Carlinhos também têm boa ideia. É a minha ideia. Cada um tem uma ideia. Como é que seria isso? Hierarquia. Então, hoje, esse jiu-jitsu vai da maneira que vai, porque os próprios professores desrespeitam a filosofia do jiu-jitsu como foi implantada pelo mestre. Agora, o Roryon tira algumas coisas e acha que você tem que botar sem tempo. O Rickson acha que não tem que ter vantagem. Eu também já discordo. Então, meu pai tinha todas essas respostas, ninguém se machucava, competição honesta, não tem amarração, fazia o jiu-jitsu correr. Eu sou contra. Todo mundo que muda, não importa sejam meus primos, minha família, mas se vai contra o meu pai, se troca as regras do Helio Gracie, eu estou totalmente fora. Então, aqui, a gente vai aqui fechar essa aqui com uma posiçãozinha rápida. Então, muito obrigado a vocês pelo suporte. Vamos lá para o tatame, né? Mahalo. Ok, estamos aqui com o Jean aqui, meu grande discípulo e segurador aqui do barco, aqui no Brasil. Ele que segura aqui a academia. E quando eu venho, eu dou um reforço. Mas o Jean está sempre aqui, segurando a bola aqui da academia. Obrigado, Jean. Vou mostrar a posiçãozinha rápida aqui. Ele já botou o joelho na barriga, eu tenho que travar, ele vai. Eu pego, quero enganar ele. Ele puxou, travei o cotovelo, pontei a perna, passou por cima. Já caiu na chave de braço, segurando os pulsos da posição. Ele fica confortável em olhar, porque ele quer dar uma cambalhota, olhar para a porta. E aí, ele rodou. E aí, eu acompanhei. Põe no chão, traz o joelho. E aí, já caiu com o braço perno. Sempre escorrendo para o pulso e segurando com duas mãos. Academia! É nóis! Obrigado, hein! Eu sou r Mallorá. Eu tenho aqui. E aí, eu fiz. Eu sou r Nothing